Fala pra mim, o que que é possível? O que que uma criança de 6 anos consegue fazer? Tem gente que não convive muito com crianças e não sabe, por exemplo, fala assim Nossa, sei lá, criança de 6 anos tá começando a andar Não, cara, criança de 6 anos tá fazendo mais coisa que isso E uma menina chamada Ashlyn Howell, de 6 anos, ela fez uma coisa meio bizarra com a mãe dela Olha só, ela pegou o celular da mãe e comprou 13 itens relacionados a Pokémon lá na Amazon Daí o celular da mãe dela tinha aprovação do cartão de crédito por impressão digital O que que a menina fez? Ela pegou o celular, foi lá atrás da mãe Enquanto a mãe dormia, ela pegou o dedão da mãe e colocou ali no lugar onde aceita impressão digital no celular, cara Que bizarro, ela comprou 13 itens, totalizando 250 dólares Então, a mãe quando viu isso ficou muito brava com ela e tentou falar com a Amazon pra fazer a devolução dos produtos A Amazon resolveu devolver apenas 4 produtos e os outros 9 ficaram de presente de Natal pra essa hacker meeting Chamada Ashlyn Howell Que bizarro Que tem uma câmera não desculpa Até a próxima Sempera E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí